é caraças à primeira não tem para-choques mas pegar à primeira pega e agora siga siga olha fica-te bem queres comprar o homem dos vagos é só o homem dos vagos és cá dos meus como é que é malta vamos aqui para mais um vídeo comigo Daniel Daniel não fujas anda cá carinha e aí tem a fazer o chapéu para trás e tudo para ficar boneco olha já arranjei já arranjei aqui ó antes mais ou baixo ok o rosa foi-se embora já tá forte comigo olha já arranjei veio agora de um seguidor os faróis no voeiro agora destes faróis todos vamos tentar fazer dois este aqui já já tinha aquele que é o esquerdo é o que não temos ok agora já agora temos três direitos e um esquerdo que é este aqui já tiveste aqui a ver mas já já é este mesmo é este mesmo está aqui um bocadinho com silicone mas ao menos temos farol sim tem aqui um bocadinho de azul mas a gente já passa aqui um bocadinho de iluente e tiramos este ok para a malta está a ver aqui a aba já tenho aqui a aba vou mostrar aqui o que é que se tem que fazer aqui nesta aba esta aba é do Sport como vocês vêem é aqui mais comprida e quando eu me tive lá no no facebook a perguntar que queria uma aba do GSI a malta dizia comprado o Corsa Sport que é igual só tens de cortar ó meus amigos então se eu tenho que cortar é porque não é não é igual não é só tenho que cortar não é igual a gente cortando vai desenrascar e vai ficar igual que o amigo Daniel vai cortar isto aqui mesmo cheio da precisão parece que vai ficar certo fica 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 mas eu queria uma aba mesmo GSI para chegar e não ter que cortar agora a malta dizer que é igual só tens de cortar mas amigos se tens de cortar não é igual agora amigo Daniel então queres fazer primeiro o quê primeiro a aba primeiro o farol montar o para-choques montar o para-choques temos de montar aqui o para-choques que depois a aba acaba tem o acabamento aqui acaba no próprio encaixe do para-choques vou já montar aqui o farol ver se temos luz ver se a cabelagem está a funcionar pois porque esta cabelagem aqui tem aqui este fio de massa que vieram buscar aqui está um bocado manhoso não é se provavelmente isto tinha falta de massa e inventaram e inventaram vamos ver o que é que temos aqui ok então pronto vamos lá ver hoje possivelmente é um vídeo assim mais curto mas é apenas para vocês terem o conteúdo que hoje hoje levam o cargo ou não? em princípio isso levamos pronto hoje vai ser o dia que eu finalmente vou levar o Corsa para casa para começar a fazer a rodagem não é? tudo lá Dani aperta contigo tudo lá o Tchau. 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 Espetáculo. Já acende. Bem, já está feito de migrosa. Finalmente veste o livro do Corsa. Já estavas farto disto. Já posso fazer o outro? Quase, quase. Bem, estamos prontinhos aqui para fazer rodagem. Mas vocês veem, olha lá. Já é de noite e tudo. Lusco-fusco. Mas conseguimos terminar o Corsa. Já tinha aqui o farol de nuvar que estava difícil de achar. Mas deu. Mas deu. Agora quantos quilómetros tenho que fazer isto? Já teve tanto tempo para trabalhar que isto já quase não tinha rodagem. Não, mas eu tenho vontade de ir daqui com o primeiro. 500 quilómetros. Sim. 1.000, vá. Quem faz 500 faz 1.000. Daniel, queres despedir das pessoas? Está pronto. Hoje, digamos, foi assim um vídeo simples, um vídeo rápido. Mas ao menos fica documentado a entrega e quando o voo vá. Não é, Daniel? Está certo? Finalmente. Finalmente? Está fechado? Fiquem por aí. Agora sigam o projeto. Vamos fazer uma rodagemzinha e depois vamos passar por o nosso amigo Kisi. Para medir. Ver quantos cavalos deu a Mantezel. Os ajustes que a gente fez aqui. E o catalisador de alto fluxo. Aquilo catalisador de alto fluxo que a gente monta assim. É sempre fluxo máximo. Vai. Fiquem bem. Um grande abraço. Dê um grande gajo. Tudo coiso. Um grande gajo. Tudo bem. E não nos 놓ють. Tudo é. Tudo bem. Tudo bem. Que todas as todas as todas...